1 do ar, sabe o... York, York, depois de ganhar o Sniper As viagens 1 do ar tem ninguém, legal Eu vou pra lá, não tem bronx não Peguei do meio, peguei do b E é o bichão mesmo, hein Quem tá dando avalador Aqui? Tá poeira Vai, 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 ruxa, ruxa Ruxa, ruxa A bomba se encontra na área A Granada de fumaça Janela Tô só a merda, hein 89 e 64 Tá defusando 89 do que tá vivo Meu Deus, Yuri Meu Deus do céu, Yuri E pra que que tu deu a cara, mancho Né? Eu tô dizendo Meu Deus Oxi É, sei Aí o cara foi, ligou o hack E te matou de trás da parede Entendi Varanda Varanda, 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 varanda Olha como é que veio pra mim Tô olhando Não, não Ixi O ping subiu aqui, ó Toma Onde? 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 Vai, vai pro B Boa, mito, 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 mito Vai, vai, vai 98 do que tá vivo? Do que tá vivo? Tá bom Só um tiro na unha dele Ah, é, eu tenho uma estrelha, eu tenho uma ameaça e isso Deve ser papo no fundo A aí Caralho, vocês estão ruchando no fundo A não, cara Eu não tô de snipe não, Julio Caralho, essa mira da bolinha aqui, eu vou te contar, viu, Fabio Eu vi Varanda, foi pra aí, foi pra aí Tá lá, ó Tá lá Não, tá na água Eita Varanda, 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 vai ruxar em tu aí Morreu Não vi nada, cara Não vi nada dentro da smoke Planta, planta, planta Dá cover, dá cover, Fabio Trinta e dois Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quatro de HP Filho do cabrunco Marca, filho do cabrunco Dando as costas aí Fundo A Aí, falei? Segura Vai pra janela Vai pra janela Não, 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 não É o Fabio, mano O Fabio vai burlar ali não Tá doido? Tá maluco Diz aí, Fabio Segura, segura Da cara não Aí, aí Deixa com quem sabe Diz aí, Fabio Maluco Toma Embaixo Embaixo, 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 embaixo Que? Eles têm atrás do crime Foi pra janela Cinquenta e trinta e um Dos que estão vivos Tá debaixo da varanda O outro Tá aí Meu Deus Tá aí, vai pular em tu aí, Fabio Mata Mata Como que virou Vem, 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 vem Vem, 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 vem Visei jovem Meu Deus Ah, tá Tá debaixo da varanda ainda Ele tava mais vir... Que merda é essa daí, mano Olha a bomba Acho que foi varanda, mano Cara, vocês falam que não se tirou, cara Eu dei um tiro de barra Fim, cara O cara tava com 1HX A morte que te cuide O cara não deixou ir de alpe? Pra que? Se tu disse que não tava jogando de alpe agora? Vai de alpe, tu já tá, vai de alpe Não, agora tu vai de alpe, não Pô, tu já tá Tem um baranda Fumaça Eita, porra Tá na estrada Varanda, hein Pegou da varanda? Não, tá ali atrás de 3 caixas ali, ó 3 caixas de varanda Vem, 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 vem Acertei Só acho que ele vai tomar Tá porquê A bomba se encontra na área B É, vim pelo meio aqui, ó Vai dar uma volta, ó Com certeza Toma, filho cabronco Ah, os caras morrindo Fala que a gente tirou Pai, mas tem caras com 25 de HP Acabou a brincadeira Bora dar uns punidos, agora Vai jogar sério Vai pular e vai morrer Ganada de fumaça Nem pulou e nem morreu Ah, picada Toma a granada Da varanda Vem, vai, vem aqui, ó Ah, caralho Ia pegar o da escada Eu sei que você já tinha um ruxado, cara Dois aí, ó Dois aí Um na escada e um do lado dele Na primeira caixa Primeira caixa aí Isso Boa Mas tinha outro Do lado dele Que eu vi Aí, ó Varanda Pega a costa, varanda Pega a costa, varanda E uma janela Boa, janela Calma, jovem Calma, jovem Janela não tirei nada Ah, filho da puta Acabou a brincadeira Bomba de fumaça Granada de fumaça Olha a bomba Bola a granada Bola a granada A granada no meu pé, mano Tá vendo esse dia Tá aí na porta Vou olhar a costa A bomba foi plantada Na área B Aí, ó A janela é com 84 Que susto, viana Tá só uma merda Eu na água Aí, ó Plantou aonde, hein? Tá ali Tá ali, já vi Eu tô com 9 de HP, cara 9 de HP 58 Meu Deus, cara Puta que pariu 58 Cheira a cola Mata esse cara É só uma merda Acertei pelo menos Dois tiros nele aí Certeza Ah 37 Só tá embaixo 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 Boa Não sei que ele tava em cima Não sei que ele tava em baixo Aí, tá aí, Yuri O lexar Tá lá, ó Beta Beta Não tá difícil A gente que tá entregando Eu vou ficar nas costas É, roxa lá, roxa lá Roxa lá, roxa lá que eu fico nas costas Aqui Ah, o cara tá só a merda E eu também Foi pra porta aí Foi pra porta Eu tô com 4 de HP, viu Era esse aí que eu tinha miado Boa 70 70 dele K4 Nossa, hein Que placar magro, hein Né O cara joga bem Esse Walter aí Carregou o time deles Ah Olha o outro cara ganhando Meu Deus Eu vou pro A O Fábio e o Chico Tui Tá indo ver? É, os dois de rito Dois de que? E as maracas Não, deixa a varanda sem nada aí Deixa o Yuri só avisar aí Vou botar a escalação do time no começo, viu Na gravação Botar a fotinha Botar o nome A foto do Yuri Eu vou botar a melancia Vou botar a melancia Peguei o do fundo A É o melhor de lá Tem outro Voltou Voltou pra base Vem, vem aqui Tem que ir nas minhas costas ali Peguei Varanda Peguei o varanda Peguei outro varanda Boa, jovens Ele vai tentar me acertar agora Só que eu não vou Tô bobo, jovem Eu não vou mais rushar E o primeiro ali Já tá bom Granada Fundo A Dois fundo A Três fundo A Eita O cara já tá me enxergando ali com a laço SWAT Onde? Volta, volta Tá no torneiro Olha o costa lá Pra eles não voltarem Ruxando 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 Volta, volta Ruxando Ruxando Voltou Quem tá nas costas dele lá, hein? Ah, meu Deus Tá nas costas Ruxa aí o das costas E avisar Da cara não Da cara não Segura Tá no fundo Tá no fundo Ascelou Na hora que o cara tava trocando comigo Era pra ter ruxado Só que tinha saído da posição Só os dois lá Marcando a parede Tá de wall, hein? Kika, Kika do clã Tá aí, tá aí, tá aí Que varanda invertida Entregou a posição Pulou a janela Tá aí Isso Doze segundos Doze segundos Plantou A Plantou B Quer dizer Bora matar Bora? É bom, hein? Doze segundos Chegou a hora Global Ruxa Doze fundo A Doze fundo A Doze fundo A Doze fundo A Ah, meu Deus Cara Errei Ah, que merda Carneiro Só Só matar agora Fica aí Não ruxa Não ruxa O que tá fundo A Não ruxa Pronto Fica aí Tem o que fazer C4 Tá com o Yuri ainda C4 Ele vai ter que vir pegar C4 pra poder ir pro bomb Dá cara não Dá cara não Dá cara não York é pica Parece o Novak Jogando Tá maluco Tá aí Tá aí Yuri Tá aí Tá assim Tá dando a cara Tá dando a cara Com o York Dá cara aí Yuri Dá cara Vai, vai, vai Boa A vitória é nossa Jupa que é de uva Menino Ah, caralho Só um Um fundo A Dois fundo A Dois fundo A Um no carneiro E um dentro da smoke Esperando pra ruxar Caiu um pro A Caiu um pro A Boa Olha o cara chorando Meu Deus Mirado Passou Yuri Passou pro bombe Passou pro bombe Quem tá bombe aí Boa C4 caiu C4 caiu Pega Yuri O outro que ruxou Não Não, Fabio Se esconde Se esconde E carrega Se esconde E carrega Isso Dá cara não Tô vendo a merda aí Que tu fez Tá lá carneiro Tá lá carneiro Vai um passo Um passo Se bem que a C4 tá aí C4 tá aí Boa Meu Deus Meu Deus Vai entregar Nossa Senhora Ainda bem que era o pior de lá Também tu tentou 32 vezes Contei aqui Girou e carregou 3 vezes Tutorial de como dar drop Aham Tá certo Já aprendi também agora Acho que é B já Já ia dizer Falhou Falhou O rosto do B Royal já Nossa hein Tô querendo ganhar Hein Nem de Royal Não dá Ih Morreu E M14 Adorei Toma Viu pra essa balita Quase E correu E correu Ó Salve aí Mano 7 BL Moleque É facia Qual eu tô achando Que tá rolando Uma suruba aí É a segunda vez já Esse salve aí De 7 BL Tudo Moleque Toda hora que eu tô Ele fala assim É A bomba foi ativada Bomba na área Ele tá uploadando Não não faz Ah Caralho Puxou a VIP Tá aí ó Tá em cima de ti aí Morre não Morre não Acabou aí Mais um vídeo pro canal Já sei que vai ganhar mesmo Tá confiando no York Se é mongol Ixi É o York Deixa pra lá Galera Mais um round aí Relaxa Talvez um round É manter o salve Tá nervoso Tá nervoso Deixaram o cara nervoso Apelaram mas não teve jeito Estão na base esperando Certeza Vão rushar não Só tem dois Quem assistiu o vídeo Até agora aí Deixa o like Se inscreve Eita Varanda 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 Pra cima dele Trenzinho 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 Ele leva os 4 Ele morre Ah Já leu Vai 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 Ah Mais um vídeo Pro canal aí Galera Salve 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 Pra minha mulher Não Essa foi foda Não é o nome do cara Fábio Paz Outro Paz